Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem com você? Hoje eu vim fazer uma makezinha básica estilo banho de gato Make com saliva, pra fixar melhor a tua maquiagem Uma make básica bem rapidinha, tá bom? Eu vou começar aplicando a base no teu rosto Eu espero que você não tenha nojinho, tá? Não, vai ficar tranquila, não escovei os dentes Vou ficar com cheiro de baba Um bom 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 E agora eu vou fazer isso O que está aqui? Um bom bom Pronto Vem aqui para o seu dia a dia, tá bom? Qual pincel você gosta mais? Esse aqui é de ursinho Ou essa aqui? Essa Esse pincel aqui Ele é muito divo Fofinho também, ó Vou aplicar agora Um pouquinho de bota Só um pouquinho Agora eu acho que eu vou fazer a tua sobrancelha Com esse pincelzinho aqui que eu já usei Com uma sombra preta Ele deixa um pratinho assim, ó Perfeito Por isso Então Eu vou fazer a tua sobrancelha Então Eu vou fazer a tua sobrancelha Pronto Você gosta de tapping? Eu acho que eu vou passar uma sombra De blush Bem levinha assim no seu olho, tá? Eu amo esse blush E bem sujo Pronto Deixa eu ver Agora eu vou passar esse blush Estique Ele já é colento, olha E com a barba vai ficar melhor ainda Pronto Bem de levezinho Ele é bem sutilzinho Uma corzinha de saúde Pronto 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 Deixa eu ver Não vou passar delinhado Mas eu acho que o e-mail vai bem Bem de levinha Olha esse e-mail Que lindo que ele é Eu vou passar por aqui grub, 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 grub pronto você vai dormir e acordar belíssima, 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 belíssima vou passar esse hidratante aqui nos seus lábios agora sim parece que você comeu o frango inteiro que tinha asado igualzinho a minha o importante é que tá com a boca hidratada eu acho que tá ótimo eu acho que tá ótimo eu acho que tá perfeita linda ficou muito diva a sua make clim, 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 clim pra você acordar ainda mais linda linda, linda, linda durma com os anjos os anjos não esqueça de deixar o like nesse vídeo do comentário beijo molhado pôp 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 pôp